Meu bem, o nosso grande amor, tal qual a linda flor já chegou ao fim Me beijas com tanto agrado, carinho forçado, dedicas a mim Não julgo que sejas culpada, pois talvez não saibas a realidade Confesso a ti nesse momento, que o nosso amor há muito tempo, deixou de ser felicidade Viver assim nesse dilema é só para sofrer Se estás enganando a si mesmo, a quem é que não viu Querida, o nosso divórcio não deve ficar pra depois Pra que continuar na ilusão, se a separação é melhor pra nós dois Meu bem, o nosso grande amor, tal qual a linda flor já chegou ao fim Me beijas com tanto agrado, carinho forçado, dedicas a mim Não julgo que sejas culpada, pois talvez não saibas a realidade Confesso a ti nesse momento, que o nosso amor há muito tempo, deixou de ser felicidade Viver assim nesse dilema é só para sofrer Se estás enganando a si mesmo, a quem é que não vê Querida, o nosso divórcio não deve ficar pra depois Pra que continuar na ilusão, se a separação é melhor pra nós dois